Meu nome é Isabelle Trilo, eu sou fisioterapeuta, eu tô na IBA desde fevereiro, frequentando desde janeiro e tem uns dois meses que eu tô no coral, porque Deus falou através do pastor Josué, num culto, nos convidando e a gente sentiu muita vontade de vir pro coral pra exercer o dom que Deus nos deu. Meu nome é Priscila, já tô aqui na IBA há sete anos, eu cheguei aqui através de um casal de amigos que me apresentou a célula e daí eu gostei, nós gostamos do meu marido e nós decidimos ficar aqui na igreja. Eu sou cristã desde criança e eu fui criada pela minha mãe porque meu pai faleceu quando eu tinha seis meses. Eu sempre participei da área do louvor, então na outra igreja eu tive umas certas decepções e decidi não ir mais pra essa área e fiquei esses sete anos aqui resistindo a esse ministério. E quando eu tinha 19 anos, ela foi acometida de câncer e teve um AVC que a tornou hemiplégica e ela se tornou uma pessoa deficiente, não conseguindo nem ficar sentada sozinha. Até que no final do ano passado eu fui surpreendida com a notícia que estava grávida e daí eu fiz uma retrospectiva de tudo que Deus tinha feito na minha vida. E eu pensei, cara, Deus tem feito tanta coisa e como é que eu posso ser tão ingrata de tal forma que eu não entregue a Ele o ministério que Ele me deu, né? Sirva Ele com o ministério que Ele me deu. Como eu canto desde pequena, muitas vezes nesse tempo da gente crer na promessa de Deus do que Ele falou com a gente, às vezes a gente acha que Ele está demorando. E muitas vezes eu me senti desanimada, né? E nesse novo tempo que Deus tem me dado, vindo pra cá, o Senhor tem me trazido algo novo em relação a levar as pessoas aquilo que Ele fez na minha vida. Logo assim que o coral voltou de férias, né? O meu marido sempre participou da área do louvor, sempre participou do ministério do coral. De repente eu vim com Ele no domingo e eu falei, vou participar. Eu preciso tirar essas decepções que eu tive na minha vida e eu preciso participar desse ministério da forma que Deus me deu. Eu me senti, assim, muito amada. De fato, eu fiquei, assim, surpreendida com o que Deus faz quando você se coloca na posição que Ele quer que você fique. Então, na nossa caminhada da vida, muitos problemas podem acontecer. Mas dentro desses muitos problemas também acontecem muitas realizações. E estando nessa vida com problema ou alegria na nossa vida, se o Senhor estiver conosco, é algo maravilhoso, porque Ele não perde o controle nunca. O coral, Ele é uma família, você não vai se sentir deslocado, você não vai entrar e vai sair. Você vai entrar e vai ficar pra louvar conosco, pra glória de Deus e usar o seu ministério, pra honra e glória do nosso Senhor. Que você possa sair daqui renovado nessa noite, nessa manhã. Que você possa estar saindo daqui com um novo fôlego de vida, entendendo o controle de Deus na sua vida. Venha, 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 está com a gente.